Vamos começar pela sobremesa dessa vez, exatamente, a gente vai fazer esse doce de banana de tirar o chapéu, fácil, fácil, rapidinho, para a gente agilizar o processo. Então pega o papel e a caneta e anota tudo que a gente vai usar. Para o doce de banana você vai precisar de 6 bananas maduras, 1 xícara de chá de açúcar refinado, 500 ml de creme de leite fresco, 1 colher de sobremesa de canela em pó, 4 colheres de sopa de açúcar para o chantilly. Gente, aquela coisa da banana está na sua fruteira ali aqueles dias, cansou do bolo de banana? Essa sobremesa é muito fácil e eu gosto muito dela porque você pode servir ela tanto quente quanto fria. Eu vou começar aqui descascando as bananas e chamando a Sandrinha para me ajudar já a gente preparar essa calda de açúcar para fazer esse doce gostoso. Sandrinha, você pode vir me ajudar aqui a esquentar essa panela, fazer esse doce gostoso? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Vamos fazer então, vai ficar muito gostoso. Você me ajuda? Você gosta de doce de banana? Gosto. É bom, né? E ia ser bem diferente, né, que você tem esse lanucho. É, e aí você viu que são pouquíssimos ingredientes, vão só dois ingredientes para o doce, gente. Esse chantilly que eu vou fazer aqui com a Sandrinha daqui a pouco, é um chantilly que você pode adaptar ele na sua casa. Se não tiver o chantilly, pode usar o creme de leite de caixinha também que dá super certo. Aqui, Sandrinha, a gente vai usar uma xícara de açúcar refinado, coloca na panela e derrete. Normal, como você faria aquela calda do pudim, hoje a gente vai fazer a calda para fazer esse doce. É muito simples, gente. Eu vou usar aqui a banana, a gente corta as partes que estão mais madurinhas, não tem problema. A gente vai deixar tudo montadinho. Se você quiser fazer na sua casa, numa travessa grande, para a sua família, fazer uma coisa só, é mais fácil. Hoje a gente vai usar os ramequins para fazer em separado, mini porções. Aqui, ó. Corta a banana. Você corta ela, monta ela do jeito que você achar melhor e coloca aqui no ramequim. Olha só, gente. Vou colocar aqui bonitinho. Não precisa fazer nada antes. A gente só acomoda a banana aqui, corta nos pedaços. A ideia é que essa sobremesa fique bem bonita, tá? E aqui a gente repete o processo. Enquanto a Sandrinha vai derretendo o açúcar, eu vou batendo o chantilly de canela já. Eu vou usar o creme de leite fresco para fazer. Eu gosto muito de deixar ele na geladeira o máximo de tempo que eu posso, porque... Quanto mais gelado, mais rápido ele vai subir. Então aqui, estamos usando o chantilly bem geladinho. Tá vendo só o creme de leite? O vidro tá até meio suadinho. Coloca na batedeira, a gente vai acrescentar o açúcar e a canela e bater tudo bem batidinho até subir. Cuidado, cuidado. O creme de leite fresco, ele pode virar manteiga quando você bate muito. Então a gente tem que saber a hora de parar de bater. Então presta atenção que eu vou te mostrar como faz. A gente põe o creme de leite. Se a sua batedeira puder soltar e colocar na geladeira também, é muito bom para deixar tudo muito fresquinho. Aí aqui eu vou colocar o açúcar. Tô usando aproximadamente 4 colheres de sopa. E aqui a canela. A gente coloca a canela aqui a gosto. E eu tenho uma dica amiga também para você que gosta de comer um chantilly diferente. Você pode fazer esse chantilly aromatizado com gotinhas de baunilha também, se você tiver alguma restrição à canela, por exemplo. Bom, vamos bater isso daqui agora? Vamos lá. Vamos ver se esse chantilly já está no ponto. Aqui, gente, é muito fácil, olha só. A gente tem esse batedor aqui, que sua batedeira tem também. Ele tá firme, mas ele ainda não tá do jeito que eu quero. Eu vou colocar ele para bater mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou ver como é que tá ficando essa calda de açúcar aqui que a Sandrinha já tá fazendo. E ó, tá lindo, hein, Sandrinha? Tá lindo. Podemos tirar do fogo já. Então eu vou fazer o seguinte, quanto bate mais um pouquinho aqui, a gente já tira. É pouco mesmo, tá, gente? Levanta, agora ele já tá mais firminho. Olha só, o chantilly, ele chega no ponto muito rápido. Então a gente tem que tomar cuidado, olha só. Tá no ponto de pico. Se quiser decorar um bolo, fazer uma sobremesa diferente também, a hora de usar ele é agora. Evita deixar o chantilly guardado na geladeira da noite para o dia, porque ele vai te sorar, não vai ficar legal. Bom, Sandrinha, vamos lá. Vamos usar a nossa calda de caramelo, deliciosa. Posso colocar aqui. Isso aqui é bom para a criançada lamber depois. Olha só, gente, Sandrinha já fez a calda, olha só. Deliciosa, né? O que nós vamos fazer? Com a ajuda de uma colher, muito cuidado porque isso aqui está muito quente, nós vamos despejar sobre a banana, olha só. Assim. Nossa, Juliana, mas vai só isso nesse seu doce de banana? Você não vai fazer mais nada? Não, gente, é só isso. É bastante caramelo e banana. Olha só que fácil. Feito isso, a gente vai colocar isso aqui numa travessa, numa assadeira que você tiver na sua casa, para facilitar. Não vamos colocar água, nada cozinha em banho-maria. E nós vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus. o tempo de cozimento dessa banana dentro do forno. Varia da potência do seu forno, do seu fogão. Então, quando começar a espumar, você vai ver, começa a fazer muita espuma. Está pronto, está na hora de tirar esse doce. Então, a gente vai levar a sobremesa para o forno e dar continuidade no nosso almoço, que vai ser o bife anjo com arroz birubiru. Pronto. Feito isso, vamos agora para os próximos ingredientes que nós vamos usar para preparar esse arroz birubiru de tirar o chapéu. Então, pega o papel e a caneta e anota o que você vai usar. E para o arroz birubiru, você vai precisar de duas xícaras de arroz branco já pronto, uma xícara de chá de bacon picadinho em cubos, dois ovos inteiros, cheiro verde e batata palha. Vamos começar, então. Vou colocar o arroz na panela e aquecer ele lá já de leve. Esse arroz já está pronto. Eu não quero que ele seque, que ele queime ou que ele fique completamente diferente do que nós temos aqui. Então, para fazer isso e esquentar ele na panela com muito sucesso, eu vou colocar um tantinho de água para deixar ele esquentando rapidamente. Então, eu vou colocar aqui aquele arroz que a gente já tem pronto na geladeira, que você não quer mais comer ele daquele jeito. Vai dar uma carinha nova para ele. Vamos fazer ele virar um arroz birubiru delicioso. Então, a gente vem aqui, coloca um pouquinho de água mesmo. Um pouquinho, tá? Só para criar um vaporzinho e ajudar na hora de aquecer. Vamos deixar ele aqui. Agora, a gente vai para o bacon. Chapa quente, a gente coloca o bacon. Não põe nenhum outro tipo de gordura. Lembrando que o bacon já é uma carne muito gordurosa. Então, se você colocar outro tipo de gordura, vai ser desnecessário, porque ele vai soltar gordura. Então, a gente coloca aqui. Eu adoro esse barulhinho. Vou deixar o meu bolzinho aqui do lado, porque depois eu vou tirar a gordura excedente e separar esse bacon. Então, a gente frita bem fritadinho aqui, até ele dar uma douradinha. Enquanto isso, eu vou dar uma mexidinha nesse arroz aqui. Ele já vai soltando mais com a água. É bom. E, gente, falar em arroz quer facilitar a sua vida? Eu vou te dar outra dica. Essa dica é de melhor amiga para você correr no seu dia a dia e ter sempre um arroz fresquinho na sua mesa. Então, presta atenção que essa dica é de anotar e não esquecer nunca mais. Aqui, Sandrinha. Vou mostrar. Para você que está aí na sua casa, quer facilitar a sua vida? Esse pote aqui é da minha casa, tá? Eu trouxe ele hoje de verdade para mostrar que funciona. Eu gosto já de deixar o refogado pronto. Então, o que eu faço? Cebola, alho, um pouquinho de azeite ou óleo que você usar aí na sua casa. Refoga aquela quantidade exagerada de arroz, tempera com sal e para por aí. Exatamente. Você vai refogar a cebola, o alho, colocar o arroz cru e depois você vai colocar o sal e parar. Tira da panela e coloca num potinho assim. De preferência, esses potes que são herméticos, ou seja, eles vedam por completo. Por quê? A hora que a gente abre, tem aquele cheiro da cebola e do alho que você não quer contaminar. A sua garrafa de água, aquele suco ou aquela fruta que está aberta na sua geladeira. Então, a gente fecha e deixa lá até 15 dias. Pode usar o arroz que é seguro. Como é que você vai preparar esse arroz aqui? Você quer uma xícara só? Então, você vem com uma xícara, põe na panela e cobre com duas xícaras de água. Pronto, gente. Arroz pronto, fresco, sem ter que picar cebola, picar alho. Vamos facilitar, né? Gostou da minha dica? Essa dica é boa, hein? Meu potinho aqui vai voltar para a geladeira porque ele não pode estragar. Enquanto isso, voltamos para o nosso bacon, que já está ficando douradinho aqui. Olha só, gente. Lembra que não tinha gordura na minha panela? Olha só. A própria gordura do bacon vai derretendo e fazendo isso daqui. Essa gordura aqui derreteu, o que eu fiz? Cozinhei essas mini batatinhas na água até elas ficarem bem macias e escorri. Deixei elas lá. Usei essa gordurinha do bacon. Geralmente as pessoas põem ou azeite, ou põem óleo, ou põem manteiga, enfim. Pus uma outra gordura. Para aproveitar essa gordura aqui, coloquei ela na batata e piquei só uns pedacinhos de alecrim para dar uma aromatizada e ficar diferente. E olha só, batatinha aí rapidinho na sua casa. O bacon vai ficando assim, douradinho. A gente não vai deixar esse bacon tostar até ficar duro, crocante. A gente quer um bacon refogadinho, douradinho, mas ainda macio para acompanhar todo o prato. Eu não quero dar uma textura de crocância, porque quem vai fazer esse papel nessa receita, quem que é? A batata palha. Exatamente. Ela que vai dar a crocância do prato e o bacon vai dar o sabor sensacional que só ele tem, né? O bacon já está do jeito que eu quero. Olha só, gente. A gordura já escorreu bastante aqui, ó. Tá vendo? Tem bacon que vai soltar mais gordura. Depende, né, do que você comprar. Tenta, quando você for escolher no mercado, dá preferência para aquele bacon que você enxerga mais a carne. Quando tem muita gordura, a gente dá uma descartadinha, porque senão vai ser só gordura e a hora que colocar na frigideira vai derreter. Então, feito o bacon, olha só, douradinho, bonitão, não está crocante, mas ele está bem quente. Olha só, gente. Isso aqui é delicioso, hein? Vamos tirar e reservar. Vou colocar nesse bolzinho aqui. Vou colocar no bolzinho aqui do lado, ó, o bacon. Só que a gordura deste bacon eu vou deixar aqui para fazer o meu ovo mexido. Exatamente. Vamos fazer um ovo mexido, porque esse arroz birubiru tem esse ovo mexido delicioso. Ovinho mexido, sequinho, bem sequinho mesmo. Agora eu vou colocar dentro dessa panela de arroz. Se você fez o arroz fresquinho, a hora que ele terminou de cozinhar, já adiciona. Então, aqui a gente vem, coloca aqui o arrozinho. Se você puder passar uma espátula ou um garfinho para diminuir o pedacinho do ovo mexido, é melhor. Aí a gente vem aqui e coloca aqui, certo? Feito isso, vamos com o bacon agora. A gente põe o bacon aqui direitinho. Gente, isso aqui, o cheiro está delicioso. E ó, ovo, arroz, bacon. Mexe muito bem. Eu já tenho cortadinho uma cebolinha deliciosa. Se você quer colocar um coentro, enfim, mudar o seu cheiro verde aí, pode fazer do seu gostinho, que vai ficar bom também. Eu vou usar aqui a cebolinha, cortadinha em maiores pedaços mesmo, para a gente ver, para ficar bem bonito nesse prato. Coloca aqui e mexe. Gente, arroz birubiro está pronto. Esse é o arroz birubiro. Falta batata palha, que eu vou colocar só na hora de finalizar. Por quê? Se eu adicionar batata palha aqui, o que acontece? A gente tem um pouco de umidade, a gente tem todo esse calor. O que acontece com a batata palha se fica em contato com a umidade? Vai perder a crocância e não é isso que a gente quer. A gente quer a batata palha para dar a crocância do prato. Então, deixa aqui reservadinho. Ai, Juliana, eu só quero fazer esse arroz para servir no dia seguinte. Posso fazer isso? Pode fazer isso e deve. Você vai facilitar a sua vida. Na hora de aquecer, coloca aquele pouquinho de água que eu te falei, tampa a panela e mexe, que vai ficar delicioso. Bom, feito isso, agora nós vamos para os ingredientes do bife ancho. Mas que bife é esse, minha gente? Eu vou te contar. Então, pega o papel e a caneta e anota, porque é muito fácil. E para o bife ancho, você vai precisar de... Dois bifes ancho, sal, pimenta do reino e azeite. Gente, vamos lá. O que é o bife ancho? O bife ancho nada mais é do que um corte do contra-filé. Aqui no Brasil, nós chamamos o bife ancho de filé de costela. Você já deve ter comido aí na sua casa. Qual que é o pedaço? Sabe aquele tibone, aquele pedação de osso que a gente tem no churrasco? Aquele corte tradicional do desenho animado que você vê, aquele pedação bonito, vistoso? É deste pedaço que nós estamos falando. O que é? O contra-filé é essa peça de carne aqui. Ancho nada mais é do que altura, largura. Então, nós vamos cortar os filés grossos, largos aqui. E eu vou mostrar para você. Se no açougue que você vai, o seu açougueiro não conhece esse corte, agora você conhece, pode fazer ele na sua casa. Vamos pegar o contra-filé, que é uma carne extremamente marmorizada e cheia de gordura. O que isso quer dizer? Vai dar suculência. Eu falo, gente, juro, me dá água na boca. Então, a gente vem aqui. Se você geralmente faz assim, nós vamos fazer assim hoje, diferente. Esse pedação de contra-filé vai dar aqui três bife-anchos, porque nós vamos fazer essa carne bem bonita e grossa. Então, a gente vem aqui, usa uma faca, não pega a faca de serrinha, gente, dessa hora. Usa uma faca boa dessas, de açougue mesmo. Vem aqui e a gente vê, ó, grosso. Nossa, Juliana, tudo isso, meu Deus, esse bife vai ficar muito grosso. É isso mesmo, gente. E geralmente, sabe como ele vem num restaurante argentino? Com pedação de pimenta, dedo de moça do lado, às vezes, a gente não come a pimenta, mas enfeita o prato. Ó, corta assim, olha só. Lembra o que eu falei? Que é uma carne marmorizada, esse é o miolo do contra-filé. Tá vendo? Essa parte aqui é uma parte um pouco mais firme, mais rígida da carne. Essa parte aqui, ó, é completamente macia. Gente, isso aqui é delicioso. Então, você já vai comendo sabendo que as carnes que tem aqui nesse mesmo pedaço tem consistências diferentes, ou seja, elas precisam de tempos diferentes no fogo. Por isso que pra fazer essa receita dar certo, você tem que usar o chapa pegando o fogo. É muito quente mesmo, senão a carne começa a perder suculência, começa a perder líquidos, vai ressecar e não vai ficar tão boa. Então, vamos lá, a gente deixou aqui. Essa parte aqui, esse rabichinho, não faz parte do bife ancho. Então, a gente corta aqui, ó. Deixa ele assim, certo? Vamos para o segundo pedação. Ó, gente, eu tô achando que eu vou conseguir fazer quatro pedações de bife aqui, ó. Essa faca afiadíssima. Corta, corta, viu só? É fácil, né? Não tem o açougueiro pra fazer pra você. Corta. Essa pontinha que nós estamos tirando aqui é a pontinha do filé mignon. Você pode fazer, colocar pra dar sabor num caldo, enfim. Deixa aqui, a gente não desperdiça. Ou você come enquanto você estiver fritando. E faz a fina na hora que chega na mesa, come pouco. Bom, carne marmorizada. Olha só, lindo, né? Vou deixar esse aqui montadinho. Temos esses dois bifes e a gente vai temperar eles com sal e pimenta do reino. Nada mais que isso, certo? Então, agora que meu bife vai entrar na frigideira, eu tempero poucos segundos antes. Eu vou temperar um de cada vez. O sal, ele desidrata a carne, ele faz perder suculência. Então, quanto antes de entrar na panela a gente tempera, menos líquido ela vai perder. Então, eu vou temperar o primeiro aqui com pimenta. Eu gosto de usar esse meu moedorzinho aqui. A pimenta pode ser antes no outro, tá, gente? Só o sal que a gente dá preferência pra fazer na hora que vai entrar no fogo. Vira. Isso aqui é um pedação de carne maravilhoso. Maravilhoso. É sensacional. Maridão gosta de comer aquele bife de vez em quando. Faça esse corte e fala, amor, estou fazendo uma receita argentina pra você. Ha! Chique! Bom, vou levar aqui, vou trazer o sal. Posso fritar com manteiga? Não, não pode. Por que que você não vai fritar com manteiga? Se você colocar a manteiga aqui, nessa temperatura, a manteiga o que que é? Delicado, né, gente? É feito de leite. Vai ser uma fumaça. Vai dar tudo errado. Vai queimar. Vai ficar um gosto horrível. Não faça. Então, a gente vai usar um pouquinho de azeite. É tipo um pouquinho mesmo. Porque ele entra, não faz fumaça. Tá vendo, ó? Aqui. Coloca aqui. E a gente vem aqui e pega o sal. Tempera bem essa carne. Passa a mão. Sem medo de ser feliz. Quem cozinha não, pode ter medo de pegar na comida. Aqui, tempera bem as laterais. E aí, gente, a hora do show é agora. Vamos colocar esse filé aqui e deixar ele fritar. É uma carne alta. Então, nós vamos fritar dois minutos de cada lado, até ficar bem douradinho. Como você vai saber se essa carne está frita de um lado? Juliana, mas se eu virar antes da hora? Gente, isso aqui em menos de dois minutos não fica pronto. Nessa altura. Então, pelo menos dois minutinhos a gente vai deixar ele nessa chapa bem quente. Na lateral da carne aqui, ela vai mudar de cor. O que vai acontecer? Vai começar a ficar com aquela cor de pronta. E aí, conforme vai subindo, a gente vai avaliando. Bom, já está na metade do filé? Então, eu vou virar o meu filé e selar do outro lado. O importante dessa chapa estar bem quente é isso. Ela manter essa suculência dentro da carne. Por que a gente fala selar? Porque selar, de fato, a água não vai passar do outro lado. Entendeu? Agora, gente, a hora que você vai descobrir que horas que esse filé está pronto. A carne vermelha tem um truque muito bacana quando a gente está preparando. A hora que o sangue começar a subir, isso significa que o miolo já vai começar a ser cozido. Ou seja, ela já está chegando no ponto que a gente quer. Então, se você gosta de uma carne mais mal passada, você já tira antes. Se você gosta da carne mais bem passadinha, deixa ela ali mais um tempinho até ficar do seu gosto. O bife sobindo sangue. Olha aqui, gente. Fala sério. Isso aqui está delicioso. O cheiro do estúdio está sensacional. Filé pronto. Vou deixar a carne descansando. É muito importante você deixar a carne descansar alguns minutinhos. Para ela recuperar a suculência, as fibras se reorganizam. Enfim, acontece toda uma química mágica aqui. Bom, vamos arrumar esse prato de uma maneira muito bonita. Sobremesa pronta, já refrigerada. Aquela travessa tamanho família que você tem aí na sua casa. Gente, vem com uma colher aqui e serve essa maravilha. Eu já vou deixar minha convidada servida. Olha só, gente. Fala sério. Olha aqui. Sabe aquela caldinha que todo mundo briga? Tem de sobra. E aí aqui a gente vem e pega um pouquinho desse chantilly. Olha isso, gente. Chantilly de canela. Delicioso. Olha que sobremesa linda. Para você servir aí. Para a sua família. Sensacional, né? E rápida. Gosto de coisa rápida, coisa prática. Que é isso que ajuda a nossa vida. Bom, falando de coisa gostosa. Vou falar dessa convidada que veio hoje. Pediu para estar aqui. Se inscreveu no Cozinha Amiga, entrou lá no Instagram, falou, gente, eu quero estar lá. Então vem ali, Lílian. Seja muito bem-vinda à nossa cozinha. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Seja muito bem-vinda. Sente-se aqui que eu vou servir para você o bife ancho com arroz birubiro. Muito gostoso. Delícia. E de quebra eu vou colocar a batata aqui para acompanhar. Certo? Deliciosa. Vou deixar a nossa sobremesa aqui do lado. Ó, vou colocar aqui a batatinha para você provar também. Olha isso, gente, com cheirinho de alecrim, delicioso, fácil para você fazer aí na sua casa. Mas me conta, Lílian. Conte-me tudo, não me esconda nada. Você gostou de assistir o nosso programa hoje? Gostei, nossa. Ficou feliz de estar aqui? Fiquei bastante feliz. Ah, que bom. Sua felicidade é a minha. Eu assisto todo dia o programa. Todo dia? Gosto muito. Olha só que coisa boa. Eu também assisto, tá, gente? Só quando eu tô aqui que eu não tô assistindo. Vamos provar? Vamos. Tintim, vamos começar pelo bife ancho? Tintim. Eu vou pegar essa partezinha aqui, ó. Que é mais macia. Nossa, gente, olha a cor. Hum, rosadinho. Do jeito que eu gosto. Não gosto de carne passada. Tá bem rosadinho. Eu vou comer aqui. Hum, que delícia. Muito bom, né? Hum, tá uma delícia. Vamos entrar embaixo da mesa? Hum, agora vamos experimentar o arroz birubiru. Você gosta bastante de arroz, Lilian? Tem todo dia na sua casa? Eu gosto bastante. E eu gosto bastante assim, sabe? Temperado com bacon, assim, como você falou, sabe? Com linguiça. Fica muito bom. Dá uma mudada, né? Comida de todo dia, ela é muito gostosa, mas se a gente variar, ela fica mais especial. Olha, Lilian. Eu sei que a gente vai continuar comendo aqui daqui a pouco, mas eu quero que você experimente antes o doce de banana pra contar pra quem tá em casa se realmente ficou bom ou não. Beleza? Tintim. Na sua casa você vai comer o prato até o fim, tá? Só aqui que a gente vai mostrar pra você se funcionou essa receita. Então eu vou pegar um pouquinho do meu chantilly de canela. Aqui a banana. Engraçado que a banana, mesmo ela estando muito madura, depois que a gente cozinha, ela dá uma enrijecida. Ela fica mais firme, mais consistente e fica delicioso. Hum... Um minuto de silêncio. O nosso doce ficou delicioso. É uma delícia. Muito bom, né? Esse chantilly com a canela... Sensacional, não é? Ficou demais. Vamos comer mais um pouquinho, então? Vamos comer só mais um pouquinho aqui, só pra deixar você com água na boca. Hum... Hum... O chantilly de canela dá um gostinho especial, né? E se você quiser aproveitar esse chantilly e colocar uma colherzinha no seu café depois, fica delicioso, gente. Eu amo café com chantilly. É muito bom, né? Eu gosto, é. E se você gostou dessa receita gostosa que eu fiz pra você, esse bife anjo, arroz birubiro, se inscreva lá no Instagram do Cozinha Amiga, peça para estar aqui com qualquer um dos nossos chefes. De segunda a sexta-feira só tem chefe e gente boa que cozinha bem. E eu fico te esperando numa segunda-feira pra sentar aqui no lugar da Lilian e comer comigo uma comida gostosa. Te vejo numa próxima Cozinha Amiga e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?